Aô, os meninos começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, sou Matheus Draghi, competidor em touros, investidor em touros genéticos e preparador físico de atleta. Os meninos, tamo aí mais um dia na vida campeira, tamo aqui ó, já pegando a égua, a serena que tá aqui ó, essa bunduda sem vergonha e vou contar com a ajuda dela pra fechar o gado, mas tem um detalhe aqui os meninos, o gado tá num pasto ali que a cerca é pouca, então eu vou contar com a ajuda do meu assistente, se não fosse ele aqui hoje, não fecharíamos o gado, vamos pra cima, fala Neto, o que que você tem a dizer desse gado aí, que você tem acompanhado, tá foda viu, aqui a estrutura não tá favorecendo, mas o gado é bom, bom porque mesmo sem estrutura a gente ainda consegue mexer, consegue lidar, consegue mexer, é isso é isso menino, manejo né, pois é, Neto, dá um relato aqui, você não tinha nenhum tipo de vivência com o boi de rodeio, você começou a ter uma vivência mais ou menos aqui com o seu primo perturbado, é, louco, exatamente perdido, tá, o que que você tem achado aí do manejo pra fabricar os touros de rodeio, pra, como é que fala, lapidar esses animais que tem tendência, porque na verdade eles tem tendência né, eles não nascem sendo boi de rodeio, o que que você tem achado aí, desses bastidores aí, do esporte? Cara, é um processo interessante, desde a, da seleção dos bois que já tem meio a essa tendência, até passar no robô, é tudo uma parada bem interessante, bem legal, um processo de seleção né, lapidação mesmo né, lapidação também, e você achou trabalhoso, detalhista, o que que você achou, é uma coisa que qualquer um consegue, o que que você achou? É trabalhoso, é caro, não só em dinheiro, mas em tempo, né, e sanidade também, é uma coisa que drena, drena energia, mentalmente, fisicamente né, mas é um trabalho interessante, demanda paixão né, demanda, demanda paixão, se você não gostar do que você faz ali, eu acho que sim, tá certo, é isso, é o que vocês precisam ter, e loucura né, falta de bom senso, falta, falta de juízo né, vamos falar assim, o que que é juízo, defina juízo, é, é o que de falta, tá certo, o que é juízo, defina você nos comentários, o peão de rodeio, ele tem que ter juízo, não, o que que é isso, o que, o que significa essa palavra, deixa eu pegar essa menina aqui, e depois, é o seguinte menino, deixa eu explicar pra vocês qual que vai ser o papel do Neto aqui hoje, eu vou lá, vou tocar os boi ali, certo, e aí, aqui, a estrutura não tá ajudando, o que acontece, na hora que eu falar Edson, que é o primeiro nome do Neto, ele fala, Edson, por favor, aparece ali, e faz assim, rou, rou, aí o Neto aparece, rou, 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 assim, aí de acordar e já vou meter esse, já, aí os boi já, os boi já vai, como, ficar muito louco e querer acabar com tudo, mas eles vão lá pro curral, porque o Araqueto vai puxar a fila, essa é a tendência, vamos ver se dá certo, a gente faz o que pode sem cerca, é isso menino, aqui a gente tava, como é que fala, a gente tá passando por algumas reformas da estrutura e por isso que tá sendo dessa maneira, ou faz isso, ou fica sem fechar os boi, eu não vou ficar só quando precisa, né, só quando precisa, exatamente, que é tipo umas duas, três vezes na semana, isso, e ainda assim eles são, é um problema, principalmente os garrotes mais novos, né, o Araqueto que já é experiente, já conhece a caminhada, ele vai mais fácil, ele obedece, né, o resto é meio teimoso ainda, tá certo, é isso aí, é bom que ele falou, os meninos, porque senão parece que, que eu que tô, como é que fala, combinando o roteiro, tem roteiro desse vídeo? Não, você começou agora, então vamos pra cima, Edson, os vídeos aqui tem roteiro? se tivesse, eu não tava de pijama, né, você tava recebendo, né, tava trajado, faculdade tá em igreja, eu não quero saber de trabalhar não, moço, e eu tô te arrastando, pois é, vem menina, ô, fecha essa porteira aí, tá, por favor, porque senão os boi vem e tenta fazer naquia, olha quem tá aqui, perto da árvore, é ele, Araqueto, o pai de todos, o pai de todos nada, é só o ganhão, vem, vem menino, não faz eu puxar você não, que você tá sem cabreço, a tendência aqui é, tudo dar certo, viu, pega um pauzinho na mão, tá, já, pô, não, é verdade, papo reto, não é zoando não, você não quer pegar um maior não, 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 caralho, não tô te zoando não, é isso, né, aqui tem bastante, ó, tem mangueira aqui também, se precisar, ok, vamos menino, aqui o esquema é o seguinte, vou ter que mandar todo mundo lá pra baixo, de novo, de novo, pra depois mandar todo mundo pra cima, de novo, uhul, ele fica descansando aqui nessa árvore aqui, ó, uhul, Araqueto, vai, aí, boi, isso, boi, bom, hein, ô Neto, faz um favor, toca esses boi pra lá, ó, aqui, ó, menino, tem todo um planejamento, todo um porquê que tá sem cerca aqui, só que as coisas acontecem e fogem do nosso, isso, pra eles irem pra lá, aí depois lá embaixo eu toco todo mundo junto, ó, isso, isso, boa, boiado, é isso, deixa eles correm, achando que tá no descampado, eee, bom que eles já tão meio amanhã, nada, com a arqueta, ó, esconde lá, por favor, Se esconde lá, se esconde lá Vem Araqueta Ê terrorista, o que você quer aí do outro lado, terrorista? Era pra ser o contrário Araqueta que era pra descer Araqueta Vai começar a arrastar a mão Olha o rolo, olha o rolo Olha o rolo Ê terror Araqueta Ai boi Boizão é bom Se não fosse esse boi Não fechava esse gado Não Mas não mesmo Pera aí Boi Boi Araqueta 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 Roleta russa Grego Terrorista Previsível 200 Estrela Imprevisível Não Grade Diz Menino Dos pretinhos ele colocou imprevisível e grade Por que grade? Porque tem a cara gradeada E o outro Deitou por cima do rapaz ali O bicho é louco Mansinho demais Só que É bobo da cabeça né? Uhul Roleta russa Porque tem dia que se joga por cima do robô cowboy Tem dia que roda bonito É uma roleta russa Literalmente A gente nunca sabe o que ele vai fazer A gente só sabe que ele vai pular bem 200 porque é o filho do 100% É quase a cópia completa Entendeu? E estrela porque é filho do 100% Mas tem uma estrela na testa A diferença é a estrela na testa Uhul Uhul Grego Grego porque Na verdade é beijo grego Aí vocês imaginam o que ele faz com o competidor né? Uhul Grego Bom grade Grade Bom grade Grade É grade Previsível Quebraram 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 Já tem bastante lasca Já tem bastante lasca para a gente usar né? Eles ainda quebram o que tem Eeeeee gadão velho Boiada 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 Uhul Gadão Gadu Cadu Cadu Bom Deu bom demais Perfeito Essa menina Tá de parabéns também Sempre dá orgulho pra nós Sempre É menina Eu também Eu também Ela respira mais fundo E eu fico pensando Concordo com a senhora Tem que arrumar essas cercas Ô Edson, obrigado da ajuda Obrigado mesmo Nós Amarrar essa porteira 15 minutos Ó onde eu esqueci o choque Aqui ó Do último treino Ali ó Lá ó No fundo dos beijos Direto esquece ele aqui na arena Tem que começar a deixar ele já plugado na tomada A raqueta tá embaçado Chamei um competidor pra montar nele hoje Mas Acho que não vai vir ninguém E ele tá Ele sabe que ele tá Chamando pra dançar O duro é isso Que ele sabe Que ele tá fazendo E a raqueta Menino Quem vai trabalhar aqui hoje É o seguinte Maybe Maybe Talvez A raqueta E certeza Esses dois pretinhos Que é o grade E o imprevisível Esses dois aqui Só vai trabalhar Semana que vem Os O 200 e o estrela E os outros três Só semana que vem também Porque a gente Descansa eles 15 dias Porque É garrote que tá Sendo firmado ainda No serviço Quem vai trabalhar No robô Semana que vem É o grego O roleta russa E o terrorista Que é esse vermelhinho Esses dois aqui Já tá no competidor Mas tem que ser Competidor leve De no máximo 65kg Porque Senão vai judiar Do meu Bezerro Tem que ser um cara Que sai Dos bezerros Entendeu Que Quando a gente pede Pra pular fora Ele pula fora É isso Vão que vão menina Por hoje é só Os meninos Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo No canal Acompanhando os vídeos Este é O Vida Rústica Canal que fala Sobre rodeio Fala sobre Ali da Campeira Fala sobre Os bastidores Do esporte Mais radical do mundo Rodeio em touros Aê menina Velha Bonitinha ela Quer dar uma volta Nela Então vamos almoçar Tchau Fica todo mundo com Deus Essa aqui Pra quem não conhece É a Serena Dá um tchau Serena É isso Tchau